Música Boa noite, Jocê, boa noite, ouvinte da gente de São Felipe Estamos participando desta festa tradicional no nosso município A festa do São João, graças a Deus, ouvimos realizar o São João Sem violência, de paz e amor Com a participação efetiva dos filhos de São Felipe e daqueles que nos visitam Inclusive agradecendo também aos cagaceiros de Canudo Por apuxar o arrastão da galera que ainda há mais de 7 anos a gente vem fazendo E dizer pra você que a gente está muito feliz com a equipe da prefeitura A secretaria de administração, a secretaria de serviço do grupo da pessoa de gente A todos os secretários que compõem a equipe da prefeitura Aos servidores no geral, aos carinhos A dita pela enfeite, pela lamentação da praça Dizer pra você que é isso aí Estamos brincando, todo mundo brincando Sem violência, de paz e amor E no nosso quadro, com a fé de Deus A gente espera que o município possa ter recurso Pra gente fazer não só dois dias Mas quem sabe quatro ou cinco dias de inverno é o nosso povo De ceia a você, J.C. e a toda a equipe da FM São Felipe Que desenvolve um trabalho maravilhoso Que faz também, que colabora com o nosso Jão E dizer pra você e pro povo de São Felipe Que a gente procura fazer o melhor Dentro dos limites dos recursos da prefeitura Porque não adianta você investir valores altíssimos Uma festa e depois você não pagar as contas E não pagar os nossos servidores O que nós procuramos fazer é tudo Que o município possa honrar com os nossos compromissos Então eu quero agradecer de coração a você A compreensão da população Agradecer aos nossos visitantes Que no próximo ano que venha mais gente Pro senhor João de Sofrer Muito obrigado, Deus abençoe Tchau